Tô convidando toda rapaziada pra conhecer meu cabaré Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Que eu abri meu cabaré Pode, pode, pode vir Que eu abri o cabaré Fiz minha casa de puteira e contratei minha irm mulher Pode vir, pode vir Que eu abri meu cabaré Pode, pode, pode vir Que eu abri o cabaré Fiz minha casa de puteira e contratei minha irm mulher Vem, amor, carinho pra elas Elas não subvalorizar Ao imediato paga pra elas Elas tem que me pagar Vem, amor, carinho pra elas Elas não subvalorizar Ao imediato paga pra elas Elas que tem que me pagar Quando eu tiver com vontade de transar é a luzela do senso Vai ter que imitar, vai ter que imitar, vai ter que imitar Vai ter que imitar, vai ter que imitar, vai ter que imitar Tô convidando toda rapaziada pra conhecer meu cabaré Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir que eu abri meu cabaré Pode, pode, pode vir que eu abri o cabaré Fiz minha casa de puteira e contratei minhas ex-mulher Pode vir, pode vir que eu abri meu cabaré Pode, pode, pode vir que eu abri o cabaré Fiz minha casa de puteira e contratei minhas e mulher Vem amor, carinho pra elas, elas não soubem valorizar Ao invés de eu pagar pra elas, elas que tem que me pagar Vem amor, carinho pra elas, elas não soubem valorizar Ao invés de eu pagar pra elas, elas que tem que me pagar Quando eu tiver com vontade de transar é a luz, é luz do chão Vai ter que me dar, vai ter que me dar, vai ter que me dar Vai ter que me dar, vai ter que me dar, vai ter que me dar Ah, 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 ah.